Germano Campos, entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Eu vim aqui para animar a vossa festa. Por isso eu canto para vocês esta cantiga. No bailarico toda a gente aperta, aperta. Rapazes pedem namoro às raparigas. Hoje eu não quero que ninguém fique solteiro. Quem quer casar agora é que levante a mão. Agrava bem para que sejas o primeiro. Pois esta noite vai bater o coração. Venham comigo para o baile dos solteiros. Eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros. Pois vão ser os primeiros a sair daqui casados. Venham comigo para o baile dos solteiros. Eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros. Pois vão ser os primeiros a sair daqui casados. Eu vim aqui para animar a vossa vida. Por isso eu canto para vocês com muito amor. No bailarico toda a gente se estica. E roubam beijos nesta noite de calor. Hoje eu não quero que ninguém fique solteiro. Quem quer casar agora é que levante a mão. Agrava bem para que sejas o primeiro. Pois esta noite vai bater o coração. Venham comigo para o baile dos solteiros. Eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros. Pois vão ser os primeiros a sair daqui casados. Venham comigo para o baile dos solteiros. Eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros. Pois vão ser os primeiros a sair daqui casados. Hoje é que vai ser. Vamos embora. Venham comigo para o baile dos solteiros. Venham comigo para o baile dos solteiros. Pois vão ser os primeiros a sair daqui casados. Venham comigo para o baile dos solteiros. Eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros. Pois vão ser os primeiros a sair daqui casados. Venham comigo para o baile dos solteiros. Eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros. Pois vão ser os primeiros a sair daqui casados. Venham comigo para o baile dos solteiros. É o nome de referência da imigração lusa. Helena Correia tem novo trabalho no mercado baile dos solteiros. Com um total de 12 canções, 9 das quais inéditas. Muito bem-vinda, Helena, à RDP Internacional, ao Germano Campos Intervista. O que é que pedimos esperar deste trabalho? Olá, Germano. Olá a todos os ouvintes. Esse novo trabalho que ando agora a promover é um trabalho com umas músicas bem divertidas, com uns ritmos diferentes, nem todos os mesmos. Podemos passar pela música popular, pelo Kizomba, pelo Kuduro, pelo Funaná e também balada. Kizomba, Kuduro, Tambola, Funaná de Cabo Verde. Isso mesmo. Há raízes lá? Não, por acaso não, mas gosto imenso da música deles. Da música africana? Sim, sim, sim. De ritmo caliente. Claro, exatamente. Como é que tem sido o percurso da Helena desde que começou há quantos anos? Portanto, eu comecei com a idade de 12 anos. Então foi há 3, 4 anos, pronto. Mais ou menos. Eu comecei muito cedo no mundo da música, porque desde pequenina tinha o sonho, como todas as meninas, ser cantora. E pronto, comecei a pisar o meu primeiro palco com 12 anos, a tocar órgão, que eu tocava também música, a tocar e a cantar. E lá foram uns anos a seguir assim, em festas de familiares, de... Essas não contam. Não contam, mas sim, 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 porque é sempre uma escola, é boa escola, não é? É uma experiência. É uma boa experiência. E os familiares gostavam? Acho que sim. Achavam graça. Acho que sim. Eles até passavam no final com um chapéuzinho, para põe uma moedinha, para ajudar a cantora. Uau, uau. Isso era muito evoluído para a altura. Pois, já era. E, portanto, depois integrei uma grande banda na região de Paris, porque eu estou a viver em Paris, em França. Sim, está a viver, porque nasceu. Nasceu lá, sim. Nasceu em Paris. Os meus pais emigraram, muito cedo. De onde? Da Beira Alta. Nos arredores de Viseu, numa pequena aldeia, portanto, perto do Penedono. Em que ano? Eles tinham 18 anos, portanto... Fazer as contas? Em, vamos dizer, 69. Ah, portanto, ali, logo à beira dos anos 70. É. Que memórias é que eles partilham, se é que o fazem, com a Helena, relativamente a esses primeiros tempos em França, que não devem ter sido, presumo, nada fáceis? Foi muito difícil. Foi muito difícil para eles, porque não tinham ninguém, não tinham familiares e tiveram que se adaptar ao meio e às condições que tinham, que eram poucas. Não sabiam francês? Não, não, não. Não falavam francês, tiveram que aprender. Foram logo trabalhar com portugueses para poderem, pronto, ganhar um dinheirinho para sustentar o dia-a-dia e depois, pronto, lá tiveram que aprender francês e evoluir da mesma maneira do que eles, integrarem-se no país, que eu acho que é a coisa mais importante quando mudamos de país, é poder integrar a cultura. No país de acolhimento? Sim, e, portanto, não foi fácil, mas conseguiram, conseguiram, depois o meu pai teve uma empresa e, pronto, lá ficaram, era só para alguns anos e, finalmente, a minha mãe ainda está lá. Ainda continua o pai, já não está entre nós? O meu pai, infelizmente, faleceu, portanto, não. Fica a memória e fica dentro do nosso coração. E, neste caso, Helena, considera-se francesa ou portuguesa? Os franceses não gostam que eu diga isso, mas consideram-me mais portuguesa. Então, se não gostam, vai mesmo dizer. Eu considero-me mais portuguesa porque, lá está, eu quando estou em França, eles veem-me como portuguesa. Mas o pior é, quando estou em Portugal, eles veem-me como francesa. Bom, o Roberto Leal, o nosso querido e saudoso Roberto Leal, tinha exatamente o mesmo problema, só que em relação ao Brasil. Ele diz que estava dividido, mas tinha os dois países dentro de si. É, mas, pronto, Portugal sempre no meu coração. Eu sempre, desde pequenina, tive os meus hábitos com os meus pais, com a minha família, das festas portuguesas, das comidas portuguesas. Os franceses não gostam muito disso? Não acham muita graça? Sim, sim, sim. Eles aderem também, sim. Mas porquê que eles faziam esse, enfim, tinham essa ideia, esse preconceito relativamente à Helena, provavelmente, e a toda, a grande parte dos miúdos da comunidade. Porque, eu acho que lá está, mesmo tendo nascido em França, lá temos às vezes uns erros franceses, por causa de falar as duas línguas em casa. Sim. E já temos mais, talvez, menos. Então e depois? Eles não se falam português, não? Nós é que falamos as duas línguas. Sim, mas já temos mais dificuldades. Como quando vem para aqui, também é igual, já. Naturalmente. E o que é que eles diziam? Tipo, é mais, vamos dizer, é mais anedota sobre os portugueses. Então conte lá uma. Conte lá uma. Daquelas que se podem contar, obviamente. Ok, está bem. Tipo, os portugueses só trabalham nas obras, os homens só trabalham nas obras e as mulheres só trabalham na limpeza. Isso era o que havia, efetivamente, há 40 anos ou 50 anos. Sim, sim, sim. Agora já é diferente, completamente diferente. Pois, mas ainda fica ali na memória de muitos. Dessa geração. Sim. Mas agora tudo mudou, claro que... Então, e é o resto da história. Agora, portanto, agora que já estou adulta, não é? Já bem crescida, já não tenho esses problemas porque é mais na escola. É muito mais na escola. Então qual era a anedota que eles contavam? Era essa? É, é mais isso. Ah, e agora também não vou contar tudo. Coisas um bocadinho mais... Picantes. Mais picantes. Ou mais desagradáveis, vamos dizer. A Helena passou por algum momento mais chato com, por exemplo, com os colegas porque as miúdos são muito cruéis. Eles são verdadeiros. Dizem tudo o que lhes vem à cabeça. Dizem e fazem. Até bullying. Alguma vez sofreu de bullying na escola? Não, por acaso não. Não posso dizer que foi ali um sofrimento, não. Era mais... Bullying como nós o entendemos hoje. Porque na altura, se calhar, era apenas uma pequena perseguição. Nem tinha nome técnico, não é? Não, não. Era mais assim, umas picadelas. Mas pronto, não, não era... E teve... A Helena teve que provar que era tão boa ou melhor que os franceses? Vamos dizer que, por exemplo, eu nos meus últimos estudos, estudos, tinha lá uma amiga portuguesa comigo e as outras eram todas francesas. E no final do curso, tivemos a estudar para o diploma e só nós, as duas, é que tivemos o curso. De? Cara, eu tirei um curso, era de trabalhar... Em português é um bocadinho difícil. É um estudo superior de trabalhar com as empresas na contabilidade e tudo o que é gestão de empresas. Contabilidade e gestão? É, foi isso. E portanto, nós tivemos o diploma e elas não tiveram, portanto... Problema delas. Não estudaram. Talvez, não é? Mas lá foi. Ah, elas tiveram as respostas antes ou houve ali batatada... Sim, houve batota. Batota, batota. Mas... Não, por acaso não. E ainda por cima a minha amiga também não falava muito bem francês. Pronto, eu já falo bem francês porque, pronto, fui aprendendo desde pequenina. Portanto, nasceu em que ano? É da geração de 70? 80. Geração de 80? 80. Era diferente da geração anterior? De 70? De 60, por exemplo? Em termos de integração? Não, acho que não. Não. Para mim foi diferente porque não emigrei. Eu nasci lá. Aqueles que emigraram e que ainda estão a emigrar, para eles já é... a história não seria a mesma. Naturalmente. E que preocupações é que os pais tinham em relação à filha que não é... que era meia-meia, meia-francesa, meia-portuguesa? Era de conseguir os estudos que eles, infelizmente, não puderam ter. Não é que não tinham a capacidade, é que não podiam ter os estudos. Já chegou a hora de ela saber tudo, tens que lhe dizer que o teu coração não a ama mais. Sei bem que é difícil contar a verdade, mas vai ser melhor antes que ela fique a sofrer demais. Chegou o momento que eu tanto espero, enfrenta a verdade mesmo que a alma te vá doer. Agora diz-lhe que me queres, eu também te quero, pois já não suporto ter que viver esta vida a três. Agora diz-lhe que já tens alguém e que não a queres mais na tua vida. Diz-lhe que sou eu, o teu grande amor, tua preferida. Agora diz-lhe que este sentimento que tens no peito é somente meu. Agora diz-lhe que já tens alguém e que este amor vai ser para sempre. Diz-lhe que sou eu, a tua paixão, o teu fogo ardente. E que mais ninguém te fará falhas como faço eu. Agora diz-lhe. Já chegou a hora de ela saber tudo, tens que lhe dizer que o teu coração é somente meu. Sabem que é difícil contar a verdade, mas vai ser melhor antes que ela sofra mais do que eu. Chegou o momento que eu tanto espero, enfrenta a verdade mesmo que a alma te vá doer. Diz-lhe que me queres, eu também te quero, pois já não suporto ter que viver esta vida a três. Agora diz-lhe que já tens alguém e que não a queres mais na tua vida. Diz-lhe que sou eu, o teu grande amor, tua preferida. E este sentimento que tens no peito é somente meu. Agora diz-lhe que já tens alguém e que este amor vai ser para sempre. Diz-lhe que sou eu, a tua paixão, o teu fogo ardente. Diz-lhe que sou eu, a tua paixão, o teu fogo ardente. E que mais ninguém te fará feliz como faço eu. Agora diz-lhe que já tens alguém e que este amor vai ser para sempre. Diz-lhe que sou eu, a tua paixão, o teu fogo ardente. E que mais ninguém te fará feliz como faço eu. Agora diz-lhe que já tens alguém e que tens alguém e que tens alguém e que tens alguém. Diz-lhe que começou com 12 anos e acabou por tirar um curso de contabilidade e gestão. Mas fazia a vida profissional nessa área ou também na música? Não, por acaso eu depois, o meu primeiro trabalho quando saí da escola, era vendedora de casa. Trabalhava numa imobiliária. E no início comecei a fazer tudo, com portabilidade e gestão. E depois passei a vender. E pronto, durante a semana estava lá no trabalho, a vender casas. E no fim de semana ia para o bailarico. Fazia as duas coisas? Sim. Muitos anos. E alguém sabia que a Helena era cantora também? Ou não? Por acaso, no início... Ou escondia isso? Eu escondia. Não queria dizer. E no final, depois, haviam clientes portugueses que vinham lá à empresa que... Ai, mas é a Helena Correia e tal. Depois o meu patrão começou a se aperceber que eu tinha ali duas caras, não é? Mas depois foi mais complicado. Porque, tipo, quando estou doente, estás doente para vir para o trabalho, mas não estás doente para ir para o palco. Começou ali uma mistura que não fiquei muito a gostar. E, portanto, teve que optar? Sim. Pela música? É. Houve um momento onde depois estive... Casei. Tenho dois filhos. E quando chegou o meu segundo filho, já era muita coisa. Trabalhava muitas horas. E depois era a vida de mãe e de mulher em casa. E mais o fim de semana nos espetáculos... Eram sete dias por semana. Já não conseguia. E tive que optar ali a saber o que é que eu faço. Ou paro a música, ou... Os dois não consigo. Ou só seguo o caminho da música. A paixão da música falou mais alto. Sim. É. E pronto, aqui estou hoje e não me arrependo. Claro. O que é que aconteceu no ano de 2011? Porque, ao que sei, tudo mudou nesse ano. Sim. Em 2011 eu estava a cantar numa banda. Portanto, em 2021 vai fazer dez anos dessa grande mudança, dessa reviravolta. Sim, sim. Em 2011 eu andava numa banda como vocalista e encontrei o nosso amigo e colega Immanuel e ele disse para o meu marido, que também está ligado à música, e ele disse, olha, não estou a perceber porque é que a tua mulher não lança uma carreira a solo, porque... Em vez de ser só vocalista, não é? Em vez de ser vocalista na banda. Porque é que ela não lança uma carreira sozinha, porque ela tem as capacidades e eu acho que vai funcionar e tal e tal. Pronto, e lá fomos naquela conversa e no início foi numa brincadeira, gravamos um disco com o Immanuel, com a autoria toda dele e começaram a chegarem pedidos de espetáculos e depois fui gravando e mais gravando e gravando e, portanto, foi uma boa opção. Então, também agradeço ao Immanuel por me ter, assim, puxado um bocadinho para a frente, porque eu era um bocadinho tímida. Não se pode ser tímida em cima da palca? Não, 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 não se pode. Mas, estive ali um bocadinho... Era um bocadinho tímida e não ia para a frente, estava ali e chegava. E a partir dessa altura de 2011, passou a fazer a carreira a solo ou ainda manteve a banda? Não, depois tive que parar com a banda, infelizmente, porque eu gostava muito, mas tive que parar com a banda para não estar a misturar tudo. Fiz mesmo uma carreira a solo, pronto, a partir de agora vamos tentar assim e depois logo se vê. E de ano em ano lá fui trabalhando, começar a ter pedidos para o estrangeiro, alguns programas de televisão e tal. Mas quando se diz estrangeiro, é para as comunidades lusas noutros países ou é mesmo para os estrangeiros? Nas comunidades, tipo, no início tinha espetáculos, seja na França, claro, que eu estava lá, depois comecei a ter para a Suíça, para a Luxemburgo, para a Bélgica, alguns aqui para Portugal, pouquinhos. O que é que se passa? Eu recordo-me, por exemplo, que o Tony Carreira, que veio também da imigração e não foi o único, mas digamos que foi o expoente mais reconhecido da imigração. O que é que faz falta nesta altura para outros cantores seguirem o seu exemplo? Não sei, talvez o medo de errar e de não conseguir e é preciso muito tempo porque as coisas não vão acontecendo assim de um dia para o outro e é preciso ter também as possibilidades de viajar e de andar de um lado para o outro para conseguir parar um trabalho com o ordenado certo. Isso é preciso ter uma estrutura financeira sólida? Pois claro, pronto, eu já tinha trabalhado bastantes anos antes para poder já pôr um bocadinho de lado para... Conseguiu amelhar alguma coisa? Sim, sim, trabalhando, vendendo... Casas? Casas, prédios e tal, consegui. Depois recebeu uma boa comissão? É. Não se pode queixar. Trabalhava muito também, portanto... Naturalmente. De manhã quando me levanto nem sequer me arranjo e não me maquio Lá vou eu bem descontraída para a minha vida sempre com sorriso Não sou um ser humano perfeito, eu tenho defeitos tal como vocês Mas sou uma mulher lutadora, sempre tive forças para tudo vencer Sou como você Feliz eu vos digo Sou como você Sou mãe, sou mulher, como adoro ver o olhar dos meus filhos Sou como você Sou como você Feliz eu vos canso Sou como você Também já amei, sorri, já chorei Tenho sentimentos De manhã sempre que eu acordo Eu olho o meu rosto Um pouco cansado Mas quando olho a minha família Dou tudo na vida Para os ter ao meu lado Não sou um ser humano perfeito Eu tenho defeitos Tal como vocês Mas sou uma mulher lutadora Sempre tive forças para tudo vencer Sou como você Sou como você Feliz eu vos digo Sou como você Sou mãe, sou mulher, como adoro ver o olhar dos meus filhos Sou como você Sou como você Feliz eu vos canso Sou como você Também já amei Sorri, já chorei Tenho sentimentos Nananana 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 Sou como você Nananana 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 Também já amei Sorri, já chorei Tenho sentimentos Os portugueses ou os imigrantes, de uma forma geral, têm que provar, e volto à pergunta inicial da história dos miúdos estudantes, mas agora já na vida ativa, têm que provar que são melhores que os franceses na sua atividade. Há sempre esse peso ou não? Não, não, não acho que não. Eu acho que hoje já não há aquela rivalidade. A rivalidade de tipo, tens origens portuguesas, como eu estava a dizer, é mais difícil para aqueles que estão a chegar. E que continuam a chegar. E que continuam a chegar. Sim, que continuam a chegar. Porque lá está, não falam bem o francês, que é normal, e lá sente-se mais a diferença. Que eu já não sinto a diferença. Já está mais integrada porque nasceu lá, obviamente. Pois claro. E já não tenho aquela rivalidade da língua ou de adaptação. Sou como eles. Tenho a mesma roupa, tudo igual. Quem olhar para a Helena não diz, ah, ela é portuguesa, não tem nada escrito na testa. Não, não, não. Portanto, isso está perfeitamente integrada. Agora, como é que podemos falar hoje dos imigrantes, ou falamos de imigrantes ilusodescendentes? Que são duas coisas diferentes. São duas coisas completamente diferentes. Os imigrantes, eu acho que é muito difícil, porque muitas coisas novas estão a deixando famílias atrás. Que isso é o mais difícil, acho eu. Os lusodescendentes, vamos nos agarrando às raízes dos nossos pais e daquilo que eles nos contam por aquilo que passaram, vamos dizer. E eu acho que ainda temos mais amor a Portugal, porque sabemos o que os nossos pais sofreram e que nos contam e nós queríamos viver a mesma coisa. Lá está, não é? Helena, mas não podem andar com a cruz dos pais atrás das costas a vida toda. Sim, com certeza. É toda uma geração que, enfim, vai desaparecendo, naturalmente, além da vida e que vocês têm que dar um outro ar, uma nova perspetiva à vossa própria vida, não é? Sim, sim. Eu vejo que, pronto, eu fui muito ligada à comunidade portuguesa, desde pequenina. E lá está, alguns primos, por exemplo, já não estão. Já não ligam à música portuguesa, já não vão a festas, já não vão ver um rancho qualquer. Já, às vezes, nem vêm a Portugal de férias. Mas eu acho-te que é triste, porque temos as nossas raízes e temos que continuar... Essas raízes estão a ser cabradas? Sim, sim. Já há mais misturas, já causam com franceses ou outras nacionalidades. E, pronto, já estão perdendo um bocadinho as nossas raízes. Politicamente, tem algum receio de que alguém no futuro possa começar a olhar de lado os estrangeiros, mesmo aqueles que tenham nascido em França, mas que não são 100% franceses? Acha que pode vir a ser prejudicada a nossa comunidade ou não? Ou isso está totalmente afastado? Não, para mim está... nem penso nisso, não. Não. Porque há sempre uma Marine Le Pen que tem umas ideias de extrema-direita, um pouco xenófobas e racistas. Mas isso nem é para os portugueses, nem é mesmo para... Vamos dizer que nem é bem para a União Europeia. Já não... É para fora das fronteiras. Fora, fora. Mais fora. Aqueles que não se adaptam ao país, que já são diferentes, estão na rua, já se sabe que não são franceses. Aqueles que usam burca, por exemplo? É. Aqueles já é mais difícil para eles. Para eles já têm um bocadinho de medo. Para eles. Em que sentido? Mas para nós não. Em que sentido? Porque, da maneira que eles não conseguem se integrar ao país, não seguir, vamos dizer, as culturas, não vou dizer, não vou falar de religião, mas as culturas, pelo menos, claro que estão ali, as pessoas estão a apontar do dedo que eles são diferentes. Não, nós os portugueses... Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Tem algum receio de uma islamização da França? Daqui a alguns anos, talvez. Qual é a sua perspectiva? As fronteiras abriram demais. Aceitaram coisas demais. Devia haver maior controle? Sim. E maior seletividade? Sim. Mas todos, a pergunta, pois, universal que se coloca é, todos não têm direito à vida e a aspirar a uma existência melhor. Sim, sim. Mas, como eu estava a dizer há bocadinho, quando se entra para um país, eu acho que temos que respeitar aquele país e aprender o mínimo e tentar conhecer o mínimo esse país. Mas, no início, pronto, ok, queres entrar aqui nesse país, vais uma semana para a escola para aprender o mínimo de francês, porque muitos estão lá há tantos anos... E falam zero de francês? Nada. Nada, nada, nada. Nem o I nacional? Nada. Nem coisa nenhuma? E nem querem saber. Nada. Vivem à parte? É. É mesmo o mundo à parte. É mesmo. Isso é que me mete um bocadinho medo. E acha que dois para amanhã e um amanhã, que estamos a falar de 10, 20 anos, poderá ser pior ou terá alguma tendência a ficar um pouco mais suave esta situação? Isso vai... E estamos a fazer futurologia. Sim, sim, mas isso já é política, depende de quem entra a gerir o país, porque nem todos têm as mesmas ideias e eu acho que tem muito a ver com isso. O ano de 2019, por exemplo, foi marcado, e era semanalmente, aos sábados, não é? Pelas avenidas principais de Paris, com aquelas sucessivas manifestações. Isso já acabou um bocadinho, já está mais sossegado? Ainda há alguns... Alguns ainda estão, ainda estão naquelas rotundas e tal, alguns, pouquinhos, pouquinhos, mas foi muito mal, muito mal. Daquele dos coletes amarelos, não é? Há aqueles coletes amarelos que estavam a defender aquela causa, pronto. Mas há sempre... Quem se aproveite? Quem se aproveite e que fazem com que as coisas vão acontecer mal. Há sempre. E, por acaso, lá em França há muitos. De vez em quando, aparece lá um ou outro português e alguns são heróis, outros são vilões, não é? Sim, mas eu acho que é uma mistura de todos, nem estamos a dizer que há mais uns aos outros. Não, é... Cada um... Depende do caráter de cada um também. E da personalidade e daquilo que querem atingir, não é verdade? Com certeza. Helena, como é que caracteriza-me atualmente a comunidade portuguesa em França? É possível fazer isso ou não? Pronto, eu acho que os últimos, vamos dizer que 5 ou 8 anos atrás, mudou. A última década. As coisas mudaram, porque antes eram mais voluntários para festas, para organizações de qualquer evento português. E hoje em dia lá está, já há mais misturas com as coisas que vão acontecer também no país. E já têm medo de fazer algumas organizações de festas, porque já não sabem como é que vai correr aquilo e estão com aquele receio. Tem medo? Ou têm vergonha? Não, eu acho que é mais medo e cada vez menos as pessoas estão a adorir também às festas que são organizadas pelas associações. Por quê? Porque lá está, já há aquela mistura, os novos já vão mais para discotecas, vão para dancetarias, já não seguem aquelas raízes que tínhamos do baile português e pronto. Mas há essa ideia pré-concebida de que a música portuguesa é só ranchos folclóricos e música mais dançável? Não há outros cantores? Isso, na ideia dos franceses é isso. Quando alguns dizem, ah és cantor, o que é que cantas? Cantas fado? Não, não canto fado. Então cantas folclóricos? Não, também não. Portanto, só há duas alternativas. Há duas alternativas, são essas. Um fado ou folclóricos? É. Então qual é a terceira via? Ou a quarta ou a quinta? É a nossa, a música legeira, a música popular, onde há vários ritmos dentro, não é? Que agora já, a música popular antigamente era mais pimba, era só pimba. Agora já é, já temos kizomba, já temos algumas baladas que já estão entrando na música popular, Chegou o Kudur, o Funaná e esses ritmos diferentes. Essas das reis africanas, isso é muito importante. Vem balançando no Funaná Sinta-te dança e vem te envolver Vem balançando no Funaná Vem bailar comigo até amanhecer Estás aí tão sozinho, vem para a noite dançar E se quiseres carinho, também te posso dar Vem sentir a batida e curtir este som Vem colar-te ao meu corpo, neste ritmo do amor Se tu queres divertir, vem comigo dançar Entrega-te a mim neste Funaná Se tu queres render, vem não digas que não Entrega de vez o teu coração Vem balançando no Funaná Sinta-te dança e vem te envolver Vem balançando no Funaná Vem bailar comigo até amanhecer Vem bailar comigo até amanhecer Vem bailar comigo até amanhecer E se quiseres carinho, vem que estou aqui Vem sentir a batida e curtir este som Vem colar-te ao meu corpo, neste ritmo do amor Se tu queres divertir, vem comigo dançar E entrega-te a mim neste Funaná Se tu queres render, vem não digas que não E entrega de vez o teu coração Vem balançando no Funaná Vem balançando no Funaná Vem bailar comigo até amanhecer Vem balançando no Funaná Sinta-te dança e vem te envolver Vem balançando no Funaná Vem bailar comigo até amanhecer Vem balançando no fundo, naná Sinta esta dança e vem te envolver Vem balançando no fundo, naná Vem bailar comigo até amanhecer Vem balançando no fundo, naná Sinta esta dança e vem te envolver Vem balançando no fundo, naná Vem bailar comigo até amanhecer Vem balançando no fundo, naná Sinta esta dança e vem te envolver Vem balançando no fundo, naná Vem bailar comigo até amanhecer Helena, se um dia alterasse o seu reportório ou o estilo de cantar, poderíamos descobrir uma nova cantora? Uma nova Helena Correia, ou não? Com certeza, sim, sim. Está disponível para dar esse passo? Ou prefere manter-se como está nesta altura? Não, por acaso, prefiro manter o atual, porque, lá está, eu gosto da música popular, gosto mesmo, porque acho que é uma música divertida, que as pessoas, quando saem de casa, é para se divertirem. Mas, às vezes, também gosto de cantar algumas músicas mais suaves, mais baladas, com mais emoção, com mais letras, mas, talvez, não teria público para isso. Isso é uma questão, também, de formatar esse público para outros gostos. Sim, mas não queria arriscar. Ah, está bem como está. Sim, eu acho que estou na boa onda, na minha onda, na música popular, as pessoas gostam de mim nessa onda, claro que, em cada espetáculo, ou em cada trabalho, podemos encontrar um cheirinho diferente. Dar um bombom. É, é uma amostra, pronto, também sou capaz de fazer aquilo. Mas, tipo, um CD cheio de sofado, por exemplo, ou só baladas, não, eu acho que ia matar aquela magia. Tem que ir um bocadinho de tudo, não é? E o que é que falta para a Helena ser mais conhecida em Portugal, tendo uma carreira de, quantos anos, podemos dizer, 25 anos? Sim, vamos dizer isso. A série, o mesmo, o primeiro disco foi em 2011. Mas, pronto, ainda era numa brincadeira. Mas, vamos dizer, sim, na onda da música. Na onda da música. No mundo da música. Então, o que é que falta para dar o salto, neste caso, regressando às raízes familiares? Olhe, não sei, não sei. Uma música, uma bomba. Nunca se sabe. Como se diz. Mas, pronto, eu já estou feliz com... Já estou feliz com o que eu tenho, com os meus fãs, com o sucesso que tenho. Além de ser pequenino, mas já estou contente com... Não pensava chegar a esse... Patamar, a esse nível. A esse nível. Portanto, já estou muito feliz. Já chegou a hora, de falar contigo. Falta o meu coragem, mas vou-te dizer. Vou abrir as portas para a felicidade E viver a vida repleta de amor Eu só quero um sonho contigo a meu lado Sou um passarinho que agora voou Vamos gozar a vida Para sempre sorrir Nosso amor é magia Uma história sem fim Vamos gozar a vida Vou para sempre te amar Nosso amor é romance Que não vai acabar Chegou o momento De acordar contigo Ficar em teus braços Jamais te deixar Se for o teu tudo Eu vou-te abrigo Vem ficar comigo Para sempre te amar Vou abrir as portas para a felicidade E viver a vida repleta de amor Eu só quero um sonho contigo a meu lado Sou um passarinho que agora voou Vamos gozar a vida Vamos gozar a vida Para sempre sorrir Nosso amor é magia Uma história sem fim Vamos gozar a vida Vou para sempre te amar Nosso amor é romance Que não vai acabar Vamos gozar a vida Para sempre sorrir Nosso amor é magia Uma história sem fim Vamos gozar a vida Vamos gozar a vida Para sempre sorrir Vamos gozar a vida Para sempre sorrir Nosso amor é magia Uma história sem fim Vamos gozar a vida Vou para sempre te amar Nosso amor é romance Vamos gozar a vida